Nesta segunda-feira tiveram apreensões de drogas em Muxaba e em Jardim Santa Rosa, veja no caso de polícia. Por volta das três da tarde desta segunda-feira, a polícia militar fazia patrulhamento preventivo por Muxaba, quando os militares visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. A dupla, quando percebeu a aproximação da viatura, tentou se desfazer de uma sacola. Mas eles foram abordados. Com eles, a polícia encontrou aí 41 pedras de crack e 27 pinos de cocaína. Um dos abordados era menor e ele foi apreendido. O outro suspeito é maior de idade e foi detido e os dois trazidos aqui para a delegacia. Ainda na tarde desta segunda-feira, a polícia militar apreendeu na praça do bairro Santa Rosa, 41 pedras de crack, 18 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha. As drogas estavam escondidas em um padrão de energia. Apesar dos entorpecentes apreendidos, ninguém foi detido.